Vamos contar a história desse cachorro, desse lindo cachorro aqui que se meteu em um grande problema e por muito pouco aí não viveu uma situação mais grave. O que aconteceu? Um cachorro foi resgatado após ficar preso em um bueiro em São Leopoldo. E essa história que a gente vai contar para você agora, aqui é uma das fotos que vocês estão vendo aqui, que é o cachorro bem dentro do bueiro mesmo, e ele só foi resgatado porque as pessoas começaram a ouvir um latido, mas gente, de onde está vindo esse latido? Lembrando que ele é um cachorro conhecido ali na comunidade, ele é um cão comunitário. É quando o cachorro não tem dono, mas tem um grupo de pessoas que cuidam frequentemente dele. E segundo informações de uma empresa que tem ali próximo, os funcionários que cuidam desse cachorro há algum tempo, alimentando, dando uma água e etc. E aí o que acontece? Os funcionários primeiro perceberam que o cachorro estava sumindo algumas horas, que foi algo estranho. E aí até uma funcionária perguntou ali na região, vocês viram o Totó? Porque ele sempre está por aqui, nada, né? E aí beleza. Minutos depois uma moça falou assim, olha gente, eu estou ouvindo um latido aqui de um cachorro, parece daquele bueiro, né? E aí quando eles foram olhar, de fato, era o Totó que estava sumindo algumas horas, preso, olha ele olhando ali, gente, com o cara e falando, ai meu Deus, como eu entrei nessa? O corpo de bombeiro foi chamado, né? Porque apesar de não ser tão fundo, tinha que tirar o cachorro de uma forma que não machucasse ele, né? E uma forma que também que ele não ficasse atiçado para querer morder. Mas no final, gente, o corpo de bombeiro conseguiu descer até o local. Ele estava enganchado um pouquinho ali no bueiro, mas conseguiu puxar ele, né? Ele só vai precisar de um banho, né? De um banho. Mas ele foi resgatado em segurança, sem nenhum problema. Os funcionários da empresa falaram, não, deixa que a gente cuide, a gente vai dar um banho aqui, e como sempre a gente vai continuar cuidando dele. E aí, né, não se sabe como ele entrou nesse bueiro, mas no final terminou tudo bem.